Olá, seja bem-vindo em Duplo Com Consulta, eu sou a Fernanda Manhota e hoje vamos falar sobre os 100 dias do governo Biden. Aproveita que você já está por aqui, deixe o seu like, o seu comentário, se inscreva no canal, ative o sininho que aparece aqui embaixo, assim o YouTube avisa você sempre que vídeos novos forem ao ar. Lembrando que a gente tem dois vídeos novos toda semana, segundas e quintas-feiras, por volta de 18 horas. Além disso, pessoal, se vocês puderem ajudar apadrinhando o EDCC, nós temos duas opções via Catarse e via PicPay, assim você contribui para a continuidade desse projeto de divulgação científica. Depois de tomar posse hoje, Joe Biden completa 100 dias no governo e se tornou usual nos Estados Unidos utilizar esse como marco para analisar a produtividade legislativa dos presidentes. Quem inventou essa história foi o Franklin Delano Roosevelt, o presidente que por mais tempo governou os Estados Unidos. Aliás, por causa dele, acabou essa ideia de poder se eleger sistematicamente, ele se reelegeu por quatro vezes, depois isso foi limitado. Mas, enfim, o FDR pegou os Estados Unidos no período do pós-crise de 1929, depois durante uma parte da Segunda Guerra Mundial, e foi o responsável por essa estabilização num período crucial da ascensão americana. Ele é considerado um dos grandes presidentes do país e, no seu período de governo, até pela circunstância das crises, ele foi levado a mostrar resultado com bastante urgência. Então, ele se impôs a marca de realizar uma série de coisas durante os 100 primeiros dias de governo, nesse pós-crise de 1929. Ele, nesse período, assinou mais de 70 leis e, desde então, se utiliza esse marco para analisar como se deu o início dos governos. É uma marca pessoal totalmente arbitrária, ou seja, não existe nenhum critério a não ser a criatividade do próprio Delano Roosevelt em relação a isso. E, por essa razão, muitos presidentes ao longo da história, inclusive, criticaram essa marca como sendo uma espécie de pressão desnecessária que se impõe sobre os governos. No contexto da gestão Biden, é importante levar várias coisas em consideração. Primeiro porque o Biden foi, desde o Delano Roosevelt, o presidente que mais assinou ordens medidas executivas nesse período. O Roosevelt assinou pouco mais de 70, o Biden assinou mais de 40, 42 nesse período. Então, é bastante significativo. Outros presidentes assinaram muito menos, menos da metade do que isso, como seus próprios antecessores. E, para além do número de medidas assinadas, também o teor, o conteúdo do que trazem essas medidas é muito importante para quem está fazendo o balanço desses 100 dias. Então, vamos falar sobre o que aconteceu nesse período de pouco mais de três meses de Joe Biden à frente dos Estados Unidos. Do ponto de vista da pandemia, que era uma das grandes promessas de campanha do Biden, ele superou a meta. Então, hoje, nos Estados Unidos, mais de 230 milhões de doses já foram utilizadas de imunizantes, já foram administradas. Os Estados Unidos têm um excedente de vacinas em relação ao número da população. Mais de 20, quase 30% da população americana já foi imunizada. E, também, claro, junto das vacinas, veio o plano de ajuda econômica, que contou com aprovação de recursos trilionários. Nós já falamos aqui anteriormente, só um dos pacotes do Biden foi de 1,9 trilhões de dólares, o que implica a distribuição de recursos e auxílios, que é maior do que o PIB brasileiro, aliás, diga-se de passagem. Então, em relação à pandemia, essa liberação de recursos associada à campanha de vacinação geraram uma sensação de êxito, de sucesso muito grande nesse começo de governo. E podem ser configuradas, talvez, as duas principais vitórias domésticas do presidente. Do ponto de vista internacional, o foco maior está, justamente, na reversão de várias políticas que o Biden implementou em relação à era Trump. Então, o retorno dos Estados Unidos ao Acordo de Paris, o retorno dos Estados Unidos à ONS, a suspensão das restrições de entrada de indivíduos vindos de países de maioria muçulmana, a suspensão da construção do muro na fronteira com o México, todas essas medidas são medidas importantes de reversão em relação ao antecessor e que, de alguma forma, corroboram com as expectativas de que Biden viria, do ponto de vista externo, para repactuar o compromisso multilateral dos Estados Unidos e a aliança com os parceiros tradicionais, sobretudo os parceiros europeus. Então, esse reengajamento junto à ordem liberal é algo que se esperava de Biden e que, de fato, aconteceu, de fato foi entregue nesse período inicial de governo. É importante mencionar, ainda, do ponto de vista internacional, três outros aspectos que marcaram esses 100 primeiros dias. Primeiro, a continuidade das sanções em relação ao Irã e a definição de que só vai haver um repacto disso quando for possível voltar a negociar o programa nuclear iraniano. Isso é uma continuidade em relação ao governo Trump. Depois, em relação à China, não só a continuidade das restrições comerciais, mas também um aumento do tom em relação à questão de direitos humanos naquele país. Então, isso é uma posição mais marcada e dura em relação à China do que o próprio presidente Trump estava acostumado a fazer. E, por fim, um agravamento também das relações com a Rússia. Os Estados Unidos impuseram sanções contra a Rússia por acusar esse país de promover um ataque cibernético orquestrado e também por interferir nas eleições de 2020. O presidente Biden chegou a se referir a Vladimir Putin como um assassino. Então, um aumento do escalonamento dessas tensões na relação bilateral com a Rússia. De uma forma geral, nós podemos dizer que as prioridades, o foco do governo Biden nesses primeiros 100 dias ficou bastante claro e é em torno desses aspectos que o resto da gestão toda deve acontecer. Em primeiro lugar, o tema da desigualdade. Em segundo lugar, o tema da diversidade. Em terceiro lugar, o tema da imigração. Em quarto lugar, o tema do meio ambiente. Em quinto lugar, o tema da política de armas. Então, são assuntos que apareceram ao longo dos 100 primeiros dias e que certamente vão continuar ao longo dos próximos meses e anos. O presidente Biden, inclusive, no seu primeiro discurso ao Congresso americano, enfatizou que ele pretende implementar mudanças estruturais em todas essas cinco frentes e falou de um guarda-chuva que a gente, inclusive, já mencionou aqui no EDCC, o Build Back Better, como ele chamava durante a campanha, que tem sido descrito como o novo Great Society do Lyndon Johnson ou o novo New Deal do FDR. Então, um grande programa com participação do governo massiva para tentar gerar renda, emprego e movimentar a economia americana. O presidente Biden tem adotado um discurso de um Estado forte, de um Estado presente, um Estado de bem-estar social que faça provisões e que, portanto, aumente os seus gastos para justamente aquilo que ele tem chamado de direitos universais, sobretudo no campo da saúde, da educação e das moradias, um discurso que não é muito comum nos Estados Unidos. Joe Biden, nesses primeiros 100 dias, teve algum êxito no trato com o Congresso, principalmente em relação aos recursos voltados à gestão da pandemia, mas não vai ser voo cruzeiro, não vai ser céu de brigadeiro para Joe Biden, porque essas medidas todas que ele pretende endereçar nesses campos que eu falei são medidas polêmicas, as controvérsias com pouco consenso dentro dos próprios partidos e, principalmente, consenso bipartidário. Vai haver a mobilização de grandes lobbies interessados em cada um desses temas e não vai ser agenda fácil e uníssona para aprovar nos próximos anos. Então, Joe Biden tem uma carta de intenções que ele apresentou nesses primeiros 100 dias, algumas delas com tramitação já em andamento, mas ainda assim são mudanças profundas que mexem com o próprio jeito dos americanos pensarem sobre qual é a função do Estado e quais são os limites de atuação do governo nesse sentido. Joe Biden deixa claro com esses primeiros 100 dias que ele representa não só uma retomada daquilo que era o velho normal antes de Trump, mas que, mais do que isso, ele quer deixar uma marca de longo prazo como um presidente transformador dos Estados Unidos, o que implica, em alguma medida, mexer, colocar o dedo na ferida em pontos que são super sensíveis para esse tecido social. Então, a gente vai continuar acompanhando aqui no EDCC o que vem pela frente do ponto de vista de Joe Biden e, se você quer saber mais sobre os detalhes em relação a cada uma dessas pautas, recomendo que você continue nos assistindo e nos siga nas redes sociais, onde a gente divulga também o nosso trabalho em outras frentes. Se, por acaso, você quer especificamente saber sobre esses cinco pontos que eu mencionei aqui, eu escrevi recentemente um texto, vocês sabem que eu estou há algum tempo agora como colunista do UOL, do portal UOL, e lá eu mantenho um espaço fixo que toda quinta-feira publica análises internacionais com foco em Estados Unidos e Brasil. Então, por lá, eu detalhei um pouco mais sobre isso. Se quem tiver interesse, é só clicar, a gente vai deixar o link aqui no box de informações. É isso aí, galera. Muito obrigada. Continuem participando. Usem a nossa hashtag EDCC Responde. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho